Essa beat, ela é mossa, guys Caga no meu pau e lambe tudo Eu fico na mô vibe Parecendo um homem dante, ela não para de me jantar Na minha cama, na minha cama Primeiro botei ela pra mamar Depois três vezes eu sei de não me picar Ela gosta, ela se fascina, ela se fascina Ela se lambuza, como é picar Parece que tô na piscina Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Taquei na chinesa e ela falou uau Fico impressionada com o tamanho do meu pau Ela disse que nunca tinha visto igual No continente No Brasil Eu sou o rei da bilambada Essa chinesa já tá ficando Ela tá ficando bem safada Ela pede pra jogar dentro mas não vou não Não quero ter um filho que vai ser mó feião Essa chinesa tá ficando tarada Ela tem feitiço e caga bem na escada Ela fica sempre cagando nas minhas paradas Eu não gosto disso beat Cê é mó safada Eu tô começando a cagar muito a beça Essa beat tá safada querendo minha peça De merda Eu posso cagar em paz Enquanto eu cago ela fica Oh rapaz Caga na minha boca Porque isso é mó vibe Hoje tá gostoso Porque cê come um espinafre E aqui é no meu rô Uma boneca da Barbie Ya 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 Essa beat Ela é nossa Guys Caga no meu pau Eu lume tudo Eu fico na mó vibe Na mó vibe Parecendo o olho do dia Não para de mijar Na minha cama Na minha cama Uma Eu De Legenda Adriana Zanotto